Salve galera, meu nome é Lucas Arsêncio e hoje eu estou aqui para convidar você a desbravar o que a gente tem de melhor no nosso interior e no nosso Brasil. Vou te levar para conhecer cachoeira, muita praia, pontos turísticos, muita natureza. Então se inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais e vem comigo desbravar o Brasil. Transcrição e Legendas Pedro Negri